Sam, ganache serve apenas para poder espatular o bolo, blindar o bolo? Ou posso utilizar com bico? Pode! Você pode utilizar com bico, você pode espatular, você pode blindar, você pode fazer como cobertura principal, você pode usar como subcobertura para receber uma pasta americana, por exemplo, um chantininho. Então você pode também deixar essa ganache descansar, a mesma receita que você fez para blindar o bolo, deixar ela descansar e utilizar no bico, na manga de confeitar, para fazer detalhes com rosetas, por exemplo. Então é só deixar o seu ganache descansar que você pode utilizar a mesma receita. Isso eu tenho provado todos os dias nas minhas lives, ao vivo, às 21 horas.